Eu sou mãe de dois, eu gosto de falar de filosofia, gosto de falar de questões existenciais Uma menina de 13, 14, ela tá no TikTok, ela não tá ali querendo ver isso Então, o meu público também mudou Deu um baque, na hora que eu engravidei, até eu pegar o jeito, eu vi que as vendas diminuíram Pelo fato de eu estar grávida, que eu não conseguia mais fazer as fotos da marca em mim Estando ali, tipo, menino e coisa e tal E ali eu falei, que é um problema, preciso mudar E aí eu comecei a colocar outras meninas, outras influenciadoras A gente já tá gravando? Já Então deixa isso aí, porque a gente já vai começar assim, pra poder ser diferente, certo? Então, a gente tava dizendo aqui, que a gente quer ir pra um caminho que a gente nunca vai Ou pra um caminho que a gente costumeiramente não quer mais ir Então eu queria já de cara te agradecer pela tua participação e presença Obrigado pelo teu tempo, por vir até aqui E hoje eu tô aqui com Isabela Mate Ela é uma baita de uma empreendedora em ambiente digital No auge dos seus 23 anos, vocês vão ouvir bastante da história dela Tudo que ela faz, a primeira coisa que ela pensa é no ambiente digital Tudo bem, Isa? Tudo bem, e você? Eu queria te ouvir já, assim, de cara Conta pra nós, o que você tem feito hoje aí? Então, eu acho muito legal, primeiramente, muito obrigada pelo convite, gente É lindo aqui o cenário, a recepção, comi uns 15 pães de queijo Tô muito bem, tô forrada, tá muito legal Tá sendo ótimo pra mim Mas eu queria agradecer aí o convite, o podcast é muito legal Acho que a gente pode ir exatamente isso, ir por outro caminho Total E descobrir, às vezes, coisas novas Eu adoro isso, né? Eu acho que o podcast tem tudo a ver, vida louca A gente, às vezes, leva por um caminho diferente Total Então, hoje em dia, eu tenho 23 anos Eu sou mãe de dois Eu tenho um filhinho que é o Léo, meu primogênito E tem a Maia E, hoje em dia, eu sou uma empreendedora em série Sei lá, eu gosto de empreender Então, a gente vai voltar lá no começo, como que tudo isso começou Mas, hoje em dia, eu tenho uma marca de roupas Que é um negócio digital, sempre foi 100% digital É um e-commerce? Um e-commerce, que é o que eu tenho há 11 anos Eu tenho uma escola digital Que tem vários cursos dentro Eu não falo que é um curso, porque tem vários cursos Então, eu prefiro chamar de escola como se tivesse vários cursos E você ensina o que lá? Eu ensino como se posicionar no meio digital Pra você conseguir, não só vender mais, mas ter liberdade Então, liberdade de escolha, liberdade geográfica E aí, lá, tem vários cursos Tem curso pra quem tem e-commerce Curso pra quem é influenciadora Que, no caso, eu sou também Curso pra quem presta serviço Quem é gestor de tráfego Copywriter Tem várias profissões do digital Que você consegue se profissionalizar ali Todos você dá o curso Ou você traz pessoas pra te ajudar? Trago pessoas também Porque eu acho que, assim Eu tenho a experiência A bagagem prática De alguns ramos Então, o ramo do e-commerce Porra, há 11 anos ali Tem uma história Prestação de serviço No caso, a prestação de serviço minha É através do curso Porque eu tenho aulas semanais Tem todo o acompanhamento Mas eu ainda acho que tem pessoas Que vivem muito mais Essa prestação de serviço Ah, uma micropigmentadora Uma manicure É outra bagagem E sou influenciadora digital também Esse é teu público? Esse é teu público, na verdade? Cara, tem 5 mil mulheres Então, é muita gente Eu falo mulheres Porque tem dois homens lá perdidos Um e outro Entendeu? É pra homens também Só que, pô Eu chamo elas de rainhas Então, eu acho que o cara fica meio Ai, sei lá O cara fala Putz, eu acho que eu tô no lugar errado aqui É, então Eu acho que quem quer falar com todo mundo Não fala com ninguém Então, eu me comunico muito, assim Com mulheres Mas, se os homens quiserem vir Vão aprender E vão ter resultado do mesmo jeito E aí Então, eu gosto de pensar Que é uma coisa maior Do que um curso de Instagram Entendeu? Que as pessoas Eu queria ir pra mais do que isso Porque eu acho que O digital, pelo menos na minha vida Eu vejo que na vida De muitas pessoas E cada vez mais Não tem mais volta, né? Não tem mais voltar Pra ter uma lista telefônica E descartar Não tem mais essa volta Então, cada vez mais É o melhor caminho Pra você obter liberdade Então, liberdade de escolha Liberdade de E liberdade pra mim É poder escolher Escolher Se você vai querer trabalhar As duas da tarde Ou se você quer levar Seu filho na natação Isso pra mim é sucesso Sabe? Então, escolher as coisas Tem a ver com grana Ou tem a ver com escolhas? Ou as duas coisas? As duas coisas, né? Sem grana você não escolhe Então, é... Eu acho muito hipócrita Falar isso Ai, dinheiro não traz felicidade É que a galera já tem Eu só queria ouvir isso de você Pra saber o quanto que você era real Já tá dado Você é real Ai, dinheiro não traz felicidade Realmente Eu também Eu sou louca Amo filosofia Eu faço uma pós-graduação em filosofia Parece nada a ver Mas tem tudo a ver com... Você é formada em que, Isa? Eu sou formada em mídias sociais Que tem a ver com o que eu ensino O que você faz Só que a minha paixão é filosofia Então, eu faço uma pós em filosofia E dentro desse escopo Eu olho que, assim O ser humano, beleza A gente precisa do dinheiro Pra ter uma vida digna Ah, não tenho dinheiro O dinheiro não traz felicidade Realmente Não tá diretamente atrelado Senão não tinha... Gente rica não tinha problema Gente rica não tinha depressão Gente rica não... Mas, porra, você falar que é melhor você estar passando fome E estar feliz com a sua família Ele te abre portas Inegavelmente ele te abre portas Eu acho que a sua tradução de poder de escolha Eu acho que é a melhor É o ideal Acho que é a melhor Porque eu acho que, assim... Porque quando você não tem nada Você não tem escolha, cara A escolha não lhe é dada Você tem que correr É mais ou menos assim Você já ouviu falar de burnout Do cara que é... Que trabalha na Zona Leste E ele sai pegando o ônibus pra ir Porque ele tem que dar sustento pra família dele Dificilmente você vai ver esse caso ainda Não tô dizendo que não existe Dificilmente vai ter esse caso Porque o cara só tem esta opção Né? Exato Eu sou o nome da Zona Leste Você tem que saber exatamente como é que isso funciona Exato Então, quando você tem algum tipo de recurso Talvez você tenha um volume maior de escolha O que você acha, Paty? Acho isso aí mesmo Não, obrigado Não, eu discordo total Puta merda que você tá falando, cara O Wagner deu liberdade de eu entrar várias vezes Pode entrar, eu adoro você também Pode ser, também te dou Nem é meu podcast, também te dou liberdade E, bom, vamos lá Só pros lembretos O Wagner esqueceu de dar um presente Não esqueci Eu quis fazer diferente A gente nem fez a abertura Eu só vou fazer isso no final Porque ela me provocou E eu aceitei a provocação Vai ser só no final Tá E só falar que a Dani Que trabalha aqui com a gente É sua fã desde os 14 anos Então, assim Eu vi Na hora que eu cheguei Ela falou Eu te sigo Eu te acompanho Eu falei Oi, Dani Mas, enfim Eu só entrei pra falar nesse momento Só pra falar isso Só pra falar isso mesmo Eu tava querendo me enturmar Boa, 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 boa E aí, então Aí você tava me falando dessa coisa Assim, o poder da escolha ou não O dinheiro ou não Então, porque pra mim O dinheiro, ele te dá poder de escolha também Só que eu acho que é uma coisa Muito mais da mentalidade Do quanto você é educado De autoconhecimento Você estabelecer limites Pra você não virar escravo do dinheiro também Escravo do trabalho Escravo dessa noção de sucesso Que você acha que é o que você precisa Tem uma história Talvez você já tenha ouvido Porque todo empreendedor já ouviu essa história Meu pai que me contou Manda aí Que é de um pescador Você conhece a história do pescador? Não sei Talvez Talvez conheça Enfim, tinha um pescador Eu tava pescando numa ilha Suave lá Pescando no barquinho dele E aí chegou o empresário Aí o empresário chegou pra ele E falou assim Cara, você tá aí pescando Essa ilha linda Ilha paradisíaca Por que você não constrói um hotel aqui? Aí ele fala Ah, por que eu vou construir um hotel? Eu não sei construir um hotel Ele, não Faz o seguinte Constrói um hotel Aí você vai ganhar muito dinheiro Porque as pessoas vão querer vir aqui Vai movimentar Aí você consegue construir outro hotel Fazer muito dinheiro E aí você consegue se aposentar Pescar tranquilo Aí ele olha pro empresário e fala Então, mas eu já tô pescando Então, isso pra mim traz assim A noção de sucesso pra cada pessoa Ela é relativa Às vezes pro cara pescar E ficar tranquilo E vocês que se matem E não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado aí É escolha Exato Aquilo que é melhor pra você, né? Me fala um pouco da tua origem Assim, você é oriunda de uma família Que já tinha uma certa grana estruturada Você é oriunda de uma família Que teve que ralar mais Me fala um pouco da tua origem Então, meus pais Eu vim numa realidade diferente dos meus pais Por causa do que eles fizeram na vida deles O meu pai tem uma história muito legal Legal de contar Não pra ele ter vivido, né? Mas é uma história que eu conto Que é muito legal E ele se fudeu Mas, enfim Ele tem uma história Ele é lá do Rio de Janeiro E ele tinha uma condição de vida ok, assim Morava numa casinha de vila Tinha uma vida ok E aí o pai dele morreu com 34 anos E morreu sem aviso prévio Indo numa mesa de cirurgia Avisou só minha avó Ela nem sabia o que que era Achou que era uma cirurgia simples Pô, morreu Quantos anos ele tinha? 34 E meu pai tinha 7 Meu pai tinha 7 anos E na hora que ele morreu Deu aquele shift 360 na vida Minha avó naquela época Eu gosto muito de bater na tecla da liberdade Pras mulheres hoje em dia Que pra mim Não existe tempo melhor Pras mulheres Do que hoje Que a gente tá vivendo Então naquela época Quando minha avó casou Ela não pôde estudar Ser mais letrada Do que o marido Ou ela casava com o cara que ela gostava Ou ela ia fazer uma faculdade Que o sonho dela Era fazer faculdade de filosofia Olha que engraçado Então ou ela fazia faculdade Ou ela casava com o cara Ela não podia ser formada E ter faculdade E querer casar com um cara Que não tinha nem ensino médio Sabe? Que uma escolha Então aí minha avó ficou lá Com 3 filhos Que era meu pai O irmão dele mais novo E a irmã mais velha 3 filhos Escadinha Pequenininhos Com um monte de dívida Sem estudo E aí minha avó Teve que assim Ralar mesmo Pra criar os 3 Junto com a minha bisavó Que era mãe do Do meu avô Que faleceu E tiveram que ralar E meu pai foi pra um pé de comunidade No Rio E aí começou uma vida Muito difícil pro meu pai Então com 14 anos Ele entrou Numa escola técnica Escolheu estar nessa escola técnica Pra poder Escolheu não, né? Teve que estar na escola técnica Pra poder trabalhar Pra conseguir ganhar o dinheiro Aí pegava 6 ônibus por dia Ia sozinho Eu quis 14 anos de idade Com 15 sofreu um traumatismo craniano Quase morreu Cara, foi puxada assim pra ele E o meu pai sempre teve a mentalidade De eu quero ser rico Eu quero ser rico Porque eu não quero passar Pelas coisas que eu tive que passar Eu quero dar estabilidade Pra minha família Que eu não tive Enfim Tinha toda essa coisa na cabeça dele Ele fez PUC no Rio de Janeiro Que é uma faculdade particular Não sei se vocês sabem Então ele tinha que Ele trabalhava Ele me conta, né? A faculdade começava às 4 E o trabalho dele Ia até às 5 Então a primeira aula Ele nunca foi na primeira aula Então ele trabalhava E vendia tudo que ele podia Isso faz sentido Na mentalidade empreendedora, tá gente? Não tô contando uma história do nada Mas Ele vendia tudo que ele podia Pra conseguir pagar A faculdade Então ele vendia Paçoca Vendia roupa de mulher Vendia O que desse pra vender Ele vendia Na faculdade Abria lá a bolsa E vendia Ele falava Eu não tinha Tempo E nem dinheiro Pra ter vergonha Tipo, eu abria E trabalhava Pra mim Trabalho era honesto Aí tem várias histórias lá De cara que zoava ele Teve um cara que foi zoar ele Que ele tava vendendo roupa de mulher Ele era bonitinho Meu pai Então as meninas ficavam Ai, aquele que eu não trago você Aí tava vendendo roupa de mulher O cara foi zoar ele Ele falou Não, faz o seguinte Já que você quer ficar Me zoando aqui Ó, tô ao carnê Que ele falou que era carnê Da faculdade Tô ao carnê Aqui dá pro seu pai pagar Você talvez nem saiba Se ele pagar o meu Eu paro de vender Não seja por isso Enfim Então ele tem uma história Muito difícil É um cara que Foi Trabalhou em empresa A vida inteira E minha mãe Ela é a gêniazinha Assim Minha mãe Ela pulou dois anos na escola Ela Também não tinha uma vida De esbanjar Mas ela tinha uma Condição melhor do que meu pai Ali meu pai tava pior Na situação Também do Rio de Janeiro Também do Rio E com 19 anos Minha mãe passou num concurso E foi pra Brasília Então ela Eles ficaram lá Um tempo separados E começaram a vida em Brasília Que foi onde eu nasci Eu fiquei em Brasília Até os nove, dez anos Depois que eu vim pra São Paulo Então Eles tiveram uma vida Muito difícil Assim A primeira Apartamentinho Era um alugado Que eles se matavam Pra pagar Eles tinham um colchão E uma TV de tubo Chegou em Brasília A TV de tubo Que eles ganharam Minha mãe foi colocar na parede E o meu pai Queimou a TV Aí eles tinham um colchão Vim Então tem uma história Muito legal Eles vieram numa situação Difícil Muito difícil mesmo E eu já nasci Numa outra situação Um pouco melhor Então uma família De classe média A gente viajava Uma vez por ano Tinha uma situação Mais legal E meu pai foi crescendo Na empresa Ele foi um cara Que ficou 25 anos Numa empresa Depois foi pra outra Então ele foi crescendo Na empresa E foi trazendo Uma condição de vida melhor Então no momento Que eu decidi empreender Lá com os 12 Eu já tava Já tinha uma condição Pra poder empreender Por escolha E não empreender Por necessidade Mas de onde vem Uma menina com 12 anos Vou empreender Você não pensava assim Eventualmente você não pensava Na palavra empreendedorismo Porque ela não era Essa coisa sexy Que é hoje Mas em que momento Você falava Puta cara Eu não quero seguir O caminho tradicional Empresa Crachá Posso sair chefe Me dar um dia ou não Os pais Então da mentalidade Eu contei a história A mentalidade Meu pai Por ter essa história Desde que eu sou muito nova Eu ouvia meu pai falar Dinheiro traz segurança O dinheiro te traz liberdade Eu não quero passar necessidade Desde pequena Pequena assim Cinco anos de idade Eu ouvia isso Sacrificou muito pelo trabalho Então eu ouvia Que era uma coisa Que era importante pra família Ele durante cinco anos A gente morava em Brasília E ele trabalhava no Rio Então ele fazia ponte aérea E a segunda E voltava a sexta Pra passar o fim de semana Com a gente É muito sacrifício Sabe? Então eu via Que ele se sacrificava Pelo trabalho Porque o dinheiro Era importante Então isso já ficava Na minha cabeça Dinheiro traz liberdade Dinheiro traz segurança Do outro lado Tinha a minha mãe Que por mais que fosse Servidora pública Ela é a pessoa mais empreendedora Que eu conheço Ela chega aqui Passa um negócio Um problema Ela resolve o problema Então a mentalidade É isso que eu falo Às vezes você não é empreendedor E você tem a mentalidade empreendedora E não precisa necessariamente Também ter um empreendimento Pra ter a mentalidade empreendedora Inclusive o que tem vendido Bastante hoje Aí no mercado É como formar empreendedores Dentro de empresas Dentro de empresas Exato Exato Você já tá ganhando dinheiro Com isso também ou não? É Não tá sendo uma grande fonte de renda Mas eu tenho percebido Que as empresas Cada vez mais Estão tentando colocar Então por exemplo Já dei aulas ou palestras Dentro de eventos de empresa Sobre empreendedorismo Pois é Porque eu acho que a mentalidade empreendedora Faz as pessoas Trabalharem de uma forma diferente Verem a empresa De uma forma diferente Quando você é empreendedor Mas você dá seu sangue Pela empresa Então é melhor que as pessoas Tenham essa mentalidade Exato A sua vida depende daquilo Exato Eu tava numa mesa ontem Que a conversa era Ah, mas eu vou ter férias ou não Puta Quando você sai de férias Sendo executivo Eram só executivos Uma empresa gigantesca Tinha um presidente E os quatro diretores Daquela empresa E a conversa era Ah, puta Aí eu pego 15 dias Eu não consigo Porque eu tenho que ficar Respondendo e-mail Eu ficava pensando assim É sério mesmo Que vocês estão falando isso, cara? Não existe nem férias Pra empreendedor Férias Eu vou sair de férias Vai ter gente mandando É o cliente que você precisa Continuar atendendo O cliente não quer saber Se você tá de férias ou não Ele é absoluto Concorda? Então, de alguma maneira O empreendedor Ele vai por um outro caminho E eu acho que o que as empresas Têm se importado cada vez mais É com essa mentalidade mesmo A forma de você pegar um problema Para resolver até o final E não assim Fiz o meu pedaço Passa pra área do lado Pro departamento do lado E o empreendedor Ele faz o que precisa ser feito É isso Então, assim Eu, se eu preciso Varrer o escritório Foda-se Varrer o escritório Eu não sou melhor do que ninguém Por varrer o escritório E essa mentalidade do empreendedor De fazer o que precisa ser feito Eu acho que é muito boa Em todas as áreas da nossa vida Sabe? Traz uma humildade Mas aí, enfim Só pra terminar Minha mãe Vinha com outro discurso Na minha cabeça Que era Não quero que você tenha chefe Que você tenha que bater ponto E eu não quero que você tenha que depender De homem nenhum Pra ter dinheiro Pra poder fazer suas escolhas Eu quero que você seja Uma mulher independente Eu lá com 5 anos Eu assim Ah, tá, tá, entendi E aí, então Foi criando na minha cabeça Um terreno Fértil Pra num momento Que eu olhasse Uma oportunidade de negócio E o meu olho Tivesse treinado pra aquilo Se você não prepara O terreno da pessoa Pode passar a oportunidade Na frente dela Ela não vê Eu gosto de fazer analogia Com uma pessoa cega A pessoa tá cega aqui E passa, sei lá Vou pegar a coisa bem de Da minha época adolescente Passa o Justin Bieber Na sua frente E aí você Eu sou cega E ninguém me avisa Que ele tá passando Ele passou Essa oportunidade Do ídolo Passou Já foi Eu não enxerguei Porque ninguém me avisou E porque eu não tava Não é preparada Porque uma pessoa cega Não é que ela não tá preparada Mas enfim Eu não tinha as condições Pra conseguir agarrar Aquela oportunidade Então pra mim A oportunidade Se você não se prepara Isso de sorte A sorte tem que encontrar Com o seu preparo Porque senão a oportunidade Vai passando Você nem viu que ela passou Você acha que ela nunca veio Não existe sorte Na verdade existe um Preparo pra agarrar oportunidades Quando elas passam Mas eu acho que existe sorte Ganhei na Mega Sena Existe sorte Mas eu tenho que jogar Eu por exemplo Eu falo Eu adoraria jogar Ganhar na Mega Sena Eu não jogo Eu também não Então aí já dificulta um pouco Dificulta um pouco Então eu acho que tem a junção E tem fatores realmente De sorte Que por exemplo Eu estou no mesmo lugar Que o Justin Bieber Passou naquele momento E ele é o meu ídolo Isso é um fator de sorte Não é que eu estava preparada Pra ele estar ali Tem gente que sim Vou estudar onde ele vai Às sete da manhã Pra malhar E vou ficar ali na frente Mas existem alguns Acontecimentos de sorte Só que a sorte Ela é uma oportunidade Que você só enxerga Com o preparo também Total Sabe? Então enfim E aí vem a minha mãe Mulher independente Forte Dinheiro Te dá liberdade E meu pai Dinheiro traz segurança Não quero ser pobre Porque passei muita dificuldade Então Nessas duas Coisas Martelando na minha cabeça Com 12 anos Quando eu vi que dava Pra vender Uma coisa A gente pode entrar nisso Quando eu vi que dava Pra vender uma coisa Que eu tinha oportunidade De criar um negócio Eu estava pronta E eu sempre gostei de vender Como é que começou? Vou vender o que pra quem? Cara, eu sempre gostei de vender Eu estava até brincando Falando com a Paula antes Eu vendia Carinho nas costas Da minha mãe Sabe? Tipo Ah, 10 minutos 10 reais Eu vendia o carinho nas costas E eu Empreendedora, né? Olha lá A menina novinha Me deu um troço de miçanga Fazia miçanga Ia de porta em porta Nos vizinhos Não tinha vergonha Oi, você quer comprar Meu pulseirinha? 2 reais Mas faço 3 por 5 Tipo Eu era assim Eu gostava de vender E meu pai é vendedora Então Eu acho que eu tive Essa coisa de vendedora E sempre gostei De ter o meu dinheirinho Pra nada, né? Eu não investia o meu dinheiro Não sou uma menina prodígio Que aprendeu de investimentos Passou na faculdade Com 12 anos Não era isso Mas eu gostava Dessa experiência De falar Putz Fiz isso sozinha Olha que legal Que eu consegui Com 12 anos Eu me mudei pra São Paulo E em Brasília Eu era Parecia uma Eu parecia a Tainá Tipo, eu só subia em árvore Comia fruta A manga do pé Do nada Vim pra São Paulo Prédio Meninas Prédio Meninas chiquinhas Moda E eu lá Descalça Toda suja Falando Pera E aí quando eu vim pra São Paulo Comecei E naquela idade 11, 12, 13 Na adolescência Você só quer pertencer, né? Não importa O que você tem que fazer Você quer pertencer a algum grupo Então As coisas são muito maiores Tudo dói muito mais Tudo é muito mais exacerbado Ali na adolescência Eu até Eu tenho sotaque forte Eu tinha mais Porque, pô Tô há muito tempo em São Paulo Então eu já tenho um pouquinho de São Paulo São paulês, né? Mas eu tinha O R muito puxado Em Brasília Você já foi? Conhece alguém? Já tive, sim Brasília é Porra, velho Sim, que massa Então eu tinha esse sotaque Cheguei em São Paulo Aí na primeira semana Eu cheguei pro meu pai Pai, abre a porta pra mim E meu pai é carioca Da Gema, né? Ele abre a porta Porta É porta, Isabela E nananá Então eu queria pertencer E aí eu comecei a fazer Atrás do trabalho da minha mãe No tribunal Fica ali na Paulista Tinha uma Portinha de costureira Sabe? Aquelas que faz bainha Barra e tal Sei, sei Serviços É E aí como eu queria Ter umas roupinhas legais Pra ir numa festinha Pra ir num shopping E coisa e tal Na escola Festinha do prédio Essas coisas que acontecem ali Eu ia com a minha mãe No Bom Retiro No Brás Que tem aqui em São Paulo Pegava retalho de tecido Que você consegue comprar Tanto o metro do tecido Quanto os retalhos São mais baratos E pedia pra fazer Ah, uma blusinha Ó, aí eu só explicava Porque o meu desenho Era desenho de palito Até hoje Você me bota pra desenhar Eu desenho ok Mas eu não sou uma estilista Entendeu? Eu não sou uma Porra Nossa Ela é incrível Não, eu desenho bem Boneco de palito Desenho técnico Ali me viro Explicava Ah, eu queria uma blusinha assim Que fosse justinha Tem como fazer tipo Um recorte aqui Tem como Explicava um pouco E fazia Aí minhas amigas Ah, de onde essa blusa? E aí eu falava Da minha marca Minha mãe mentirosa Mas eu não tinha nada Mas eu acho que é assim Fake it until you make it Total, total Finge que é tua E vai E aí você cria O resto você vai E você se vira E aí eu falava Falava E minha mãe Sempre me apoiou E é o que eu falei Ela sempre teve essa mentalidade Então quando eu cheguei pra ela Eu falei assim Mãe Minhas amigas perguntaram muito De onde era essa blusa Aí ela falou Você quer criar um negócio? Eu te ajudo Eu falei Eu quero Então vamos E eu acho que Tem muitos jovens empreendedores Que começaram com 10, 11, 12, 13, 14 ali Que atribuem todo o mérito pra si mesmo Só que sempre tem um adulto ajudando Claro, com 12 anos Você não tem nem a mentalidade Você não tem mentalidade Você não vai pensar em receita, custo, faturamento Nada disso, né? O teu e-commerce naquela época Era 100% de peças produzidas Ou desenhadas Ou idealizadas por você? Então Eu nem tinha e-commerce nessa época Nessa época eu fiz Aí ela falou Eu te ajudo E aí a gente fez algumas pecinhas Peças únicas Tipo uma P, uma M, uma G Aí eu tinha ali no total Umas 30 peças Chamei umas amigas em casa Pra testar, né? MVP Já nem sabia o que era MVP Hoje eu sei falar bonita Mas na época Na época era só testar, né? Quero vender Enfim, era tudo na intuição Que hoje em dia tem, né? Minimal Viable Product Você vai testar Ah, não Eu peguei e fiz Vou fazer uma blusa Ver quanto que eu consigo vender Essa blusa ali pra ser barata E vou ver se compram E aí chamei umas 15 amigas em casa Eu fui toda chique Quis fazer um chá E coloquei uns biscoitinhos Fandango Chamei elas E aí vendi Todas essas 30 peças Arrasei Vendi todas Nesse primeiro dia? Nesse primeiro dia Todas que vieram Vieram umas 15 amigas E cada uma comprou umas duas Uma comprou três peças E tal Porque era barato, né? 50, 60 Até 100 reais Cento pouquinho Então era um preço muito ok Assim Vendi tudo Ai, nossa Estourei, estourei Agora estourei Aí fui Fizemos uma segunda coleçãozinha Também vendemos tudo E aí a gente falou Não, agora a gente tem que estruturar E ter um negócio de verdade Porque eu não tinha empresa aberta Não tinha nome Não tinha nada Eu só tinha o teste Para ver se aquilo ia ser aceito ou não Aí começamos a montar Qual vai ser o nome? Isabela Mate Por quê? Falta de criatividade Sei lá, pôr o nome da Isabela E vamos Então Não teve tanto estudo Que hoje eu falo para as pessoas Teria me adiantado muito Se eu tivesse o conhecimento Que eu tenho hoje Quando eu comecei Total Mas eu fui fazendo as paradas Na intuição e tentando Nessa equação sua Mentoria faz sentido? Do que? De eu ter feito com alguém? Você teria Alavancado mais Muito rápido Muito mais rápido Se eu tivesse, por exemplo Um homem Um mentor Um homem-tora na época Muito mais Com certeza Com certeza Eu acho muito válido Eu acho que educação De quem viveu E de quem na prática Sentiu aquilo Já passou por aquilo Cara, isso aí é Inestimável o valor Sabe? Hoje em dia eu tenho contato Com pessoas que são Ídolos Eram ídolos E hoje em dia São amigos Assim que eu admiro demais E você fala Quanto vale Você conversar com uma pessoa Que passou por tudo isso? Total Quanto vale você ter esse contato? Sabe? Então eu acho que ajudaria muito Porque você não sabe no começo Você vai indo E quando você faz tudo sozinha Imagina, era eu e minha mãe Aí meu pai ajudava Mas trabalhava fora E meu irmão ajudava Também no começo Aí depois foi por outro caminho Eu e minha mãe lá em casa E é isso Eu não sabia de marketing Eu não sabia estratégia de marketing Era eu com o site Tentando falar pras pessoas Que eu vendia um negócio Não tinha anúncios Não tinha tráfego Não tinha essas coisas 2011 que a gente tá falando Não tinha outras meninas com sites Eu só tinha uma plataforma Que era uma plataforma muito ruim Mas que enfim Era o que tinha ali Imagina se eu pudesse ter Cortado o caminho Com alguém que entende Do que você pode cortar de caminho Pra te ajudar ali Te dando qual é esse caminho Te dando dicas e tal E você sabe que eu acho que O ato de você ter colocado O teu nome no e-commerce na época Acho que foi uma puta sacada Mesmo não sendo proposital É porque eu era minha cliente Que parece muito mais refinado Do que uma Não sei o que Modas Mas é Posso falar Isso eu acho interessante Como vocês tem muitos empreendedores aqui É uma Uma faca de dois gumes Sabe? Tem um lado bom E tem um lado ruim O lado bom é o que? Durante muitos anos Esse negócio Foi 100% atrelado à minha imagem Até hoje Ele é atrelado à minha imagem Meu nome Meu rosto Isso é bom ou ruim? As fotos tiradas É bom e ruim É bom porque Enquanto eu era 100% o meu público ali Pô, eu era menina de 13 anos Que queria ir pra festinha Eu vendia pras meninas de 13 anos Que queriam ir pra festinha Muito fácil pensar no produto Muito fácil a comunicação Era só eu vestir E eu era toda Eu parecia mais velha do que eu pareço hoje Eu tinha cabelão Eu usava salto Hoje em dia eu pareço uma Uma garotinha Mas enfim E eu era assim Eu fui descobrir depois Que eu sofri muito bullying Na escola por trabalhar Inclusive Mas depois que passou Eu descobri que tinham grupos Nas escolas Pra falar sobre mim O que eu tava usando Se eu tinha ido em algum lugar Eu não sabia disso Na época eu achava Que eu era uma zoada Porque eu trabalhava De um negócio O famoso bullying De causa todas essas inseguranças Depois eu fui saber Que eu era o máximo Eu falei Puta, eu nem aproveitei Eu era o máximo Eu nem rentabilizei isso Eu rentabilizei Ganhei muito dinheiro Por um negócio Mas eu podia Ter sido muito mais popular Podia ter ganhado Exato Podia ter um posicionamento Muito mais popular Do que eu tive Mas enfim Não sabia, né E fui saber E aí o que que acontece Quando você vai envelhecendo E o negócio é atrelado a você Ele envelhece junto Seu público junto Eu sou mãe de dois Eu gosto de falar de filosofia Eu gosto de falar De questões existenciais Uma menina de 13, 14 Ela tá no TikTok Ela não tá ali Querendo ver isso Então O meu público também mudou O meu público hoje Não são meninas de 11 a 16 A gente até tem uma aba teen Que eu tenho uma irmã de 13 Aí já colocou Todo mundo vai A gente tá assim Mas tem uma irmã de 13 E ela entende daquele universo Mas não é a mesma coisa Então eu converso muito bem Com essas mulheres De 20 e pouco A 30 e pouco Hoje tá assim Hoje tá assim Até uns 30 e poucos Até uns 30 e poucos Por quê? Porque como eu sou mãe de dois Tem muita menina de 20 Que não é mãe Que ainda tá na balada Saindo Então umas mulheres de 30 30 e pouco Se identificam comigo Por outros fatores De ser mãe De ser bem família Mãe Família Então é bom e ruim Por quê? Porque se você quer manter O público focado Naquela faixa etária Você precisa fazer Um trabalho muito bom De desassociação Com a imagem principal Da marca Ou fazer essa associação Não diretamente ligada Moda é muito difícil Porque é estilo Que vai transitando Com as épocas Sabe? Eu acho que seria muito ridículo Você acha, por exemplo Que uma nativosa da vida Ela passa pela mesma situação? Mas a nativosa Ela conseguiu fazer Um trabalho de desassociação Muito bom Porque você vê Que no perfil Mala e Mala Tem a nativosa O nome é NV Não é nem nativosa Exato Eu acho ela Eu amo ela E nós somos Amigas assim do Instagram Aquelas, né? A gente só se conhece no Instagram Mas eu admiro demais Uma puta empreendedora Puta mulher Ela é amostra E ela é muito legal Muito Só quem não gosta dela É quem não acompanha Mas ela é muito legal E é uma mulher assim Que fez esse trabalho De desassociação Muito bem feito Que você vê lá Que são influenciadoras E querendo ou não Ela vende uma roupa de mulher Então ela vai ser uma mulher Pra sempre, entendeu? Então as roupas dela Que trazem essa pegada De alfaiatarico e tal Você usa com 50, 40 Com 20 Depende É um estilo Então como eu vendia Muito focado numa idade Numa época da vida Até quando você tava assim? Nessa focada na idade Numa época da vida? Até eu ter uns 18, 19 Que eu saí da faculdade E engravidei Que eu me formei E engravidei E aí na hora que eu engravidei Eu vi Puta Deu um baque Na hora que eu engravidei Até eu pegar o jeito Eu vi que as vendas diminuíram Pelo fato de eu estar grávida Que eu não conseguia mais fazer As fotos da marca em mim Estando ali Toda, né? Tipo, menina e coisa e tal E ali eu falei Puta, aqui é um problema Preciso mudar E aí eu comecei a colocar Outras meninas Outras influenciadoras Outras E fiz esse trabalho Esse clique do preciso mudar Foi você com você mesmo Ou teve alguém te dando Essas dicas? Não, eu comigo mesmo Você com você mesmo É porque a parada Que eu mais gosto do negócio É essa de marketing É estratégia, planejamento Você sabe uma dúvida que eu tenho? Eu vou dar uma pausa Nesse nosso papo Responder essa dúvida Depois a gente volta, tá? Beleza Você acho que é a menina mais nova A pessoa mais nova Que a gente falou aqui, certo? Acho que sim, né, Pathy? Não, o Gabriel tem 27 Ela tem 23 O Gabriel até brincou Dizendo que era o mais novo Que passou por aqui Acho que você é o mais novo Como é que você vê Essa coisa entre Modelos mentais de gerações? Porque vamos lá, né? Uma coisa é você Você tá ali num ambiente De vendas digitais Que basicamente Hoje ele é tomado Por pessoas de mais de 30 Os empreendedores Que tão aí ganhando dinheiro Nesse mundo É mais de 30 Ainda que ele tenha começado Com 20 e pouco Você tá muito jovem Mas já tem 11 anos De história Como é que você vê A diferença de mindset Desses dois públicos? O cara que é um pouco mais velho A mulher que é um pouco mais velha Pra uma menina de 20, 22 Esse pessoal de 20, 22 Famoso geração Z Eles trazem outros componentes Que a outra antiga A geração anterior não traz? Como é que você vê Essa dualidade de gerações? Eu acho que assim A geração que tá vindo Tanto a minha Quanto as mais novas Que é a Alfa Elas são... É Tanto a minha Eu tô ali entre Milênio e geração Z Quando teve aquela coisa... Você nasceu que ano? 98 Então você é Z É Só que eu não sou Z Entendeu? Tipo eu sou Z Mas aí eu vou ver Eu falo Não sou isso Entendeu? Mas aí eu vejo Milênio Eu também não sou Sei lá o que eu sou Eu tô ali no meio Mas enfim Sou Z pela definição Mas então A minha irmã é Z Então na minha cabeça Não faz sentido Eu não tô na mesma geração Que ela Eu acho que as gerações Elas estão acelerando muito mais Por conta da tecnologia Eu acho que a mentalidade De cada geração Tá vindo muito diferente Sim Uma curiosidade muito que eu tenho É como serão os filósofos Que nasceram no digital Você imagina? Eu tô maluco, cara Muito louco Vai ser outra noção De existência mesmo E você sabe qual que é a minha A minha pergunta Ela tá embasada Numa 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 afirmação Eu tava num evento agora Recentemente em Nova York Que é um evento de varejo NRF E lá falou bastante Das novas gerações O que que tá por vir Tendências e tal Nesse evento Teve um cara que falou o seguinte Em 2030 50% da população mundial Vai ser geração Z E alfa Alfa é logo depois da Z Que nasceu de 2010 pra cá O pessoal que tem o que? 12, 11 anos agora Pra sempre vão ter 12, né? Caraca Então Para e pensa nessa afirmação Se daqui a só 8 anos 50% da população mundial Vai estar dentro desse público Cara Que é o público que nasce Num ambiente totalmente digital E eu sou uma empresa tradicional Que não tô olhando Pro ambiente digital Logo daqui a 10, 8 anos A minha chance de não tá brincando De ganhar dinheiro aí É muito grande Exato É um pouco dessa pergunta Que eu tô trazendo pra você aqui Então E aí Eu concordo exatamente Com o que você falou Pra mim A maior diferença Das gerações É a resistência Às mudanças Então por exemplo Eu olho a minha geração Eu já sou muito Menos resistente Às mudanças Do que minha mãe Por exemplo Total Você nasceu na mudança Quando a gente vai falar Mas eu ainda vi Nascer o iPhone Sabe Eu ainda vi Nascer o celular Eu ainda Quando era criança Era videocassete Tipo Eu ainda vivi Um pouquinho disso Eu ainda tenho memórias disso É Eu tinha um computador Em casa depois Quando eu era um pouco Mais velha Então não era aquela coisa Não tinha Netflix Entendeu A gente viu isso A gente ia na Blockbuster Por exemplo Minha irmã Não Minha irmã Era iPad Já Quando ela tinha um ano de idade Então É diferente Minha mãe Ela já é mais resistente Às mudanças Minha mãe Tadiga Mas a geração da minha mãe Quando eu falo de metaverso Por exemplo Ela já fica Ah não Entra esse coisa digital Não Que isso A pessoa vai parar de viver Tata tal Eu Me forço Eu ainda tenho uma resistência Até porque eu falo Não Pra mim O ser humano não acompanha Não consegue acompanhar Tão rápido A velocidade A velocidade da tecnologia É sempre mais rápida Que a nossa Então isso causa problemas De você não entender A velocidade Inclusive do seu pensamento Do raciocínio Da reflexão Enfim Tudo isso Mas eu me forço A entrar e entender Porque eu entendo Que o mundo vai mudar Queira eu Ou não O seu mundo mesmo Vai ser absolutamente impactado Por exemplo Eu vi nessa mesma feira Vamos lá Vamos pegar um exemplo aqui A Nike Num ambiente totalmente De metaverso Que você entra na loja No metaverso E aí você faz A compra do seu tênis Pra o seu avatar Você faz duas compras Você faz duas compras No metaverso Pro seu avatar E pra você E pra você Então o seu avatar Tá ali Com o seu tênis E blá 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 Porque você não vai ter Esse tênis Se você não comprar Pra ele E no mesmo ambiente digital Do metaverso Você compra E vai pra tua casa Então No teu No teu ecossistema De venda Que é venda De roupa De moda Cara Faz total sentido O que mais tem Hoje no mercado Ainda não tá Com força Mas é Espelhos virtuais Eu tô só na frente Do espelho Eu escolhi qual que é o look Eu tô na frente Do espelho Eu vivi isso lá na NRF Tô na frente Do espelho Ele já colocou Eu tô me vendo lá Com o tênis Com aquela calça Com aquela camisa Gostei do look Check out No mesmo espelho Acabou Vai pra minha casa E o que eu acho Mais engraçado É que isso não é novo Não Claro que não A galera acha Que é novo Não é novo Isso é algo Que eu já estudava Na faculdade Em 2016 2017 Sei lá 2016 2017 Eu já estudava Que já tava acontecendo A Dolce & Gabbana Já tinha por exemplo Um provador virtual Que você ia lá Escolhia Olhava em você Tinha caimento Os batons A maquiagem Tudo 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 Então essa parada Enfim Que a gente foi pra metaverso Que eu sou Eu entendo que Você pode não gostar do sol Aí você vai viver Acordar num quarto fechado E dormir O sol vai nascer todo dia Exato Não importa se você gosta Eu adorei essa sua afirmação Eu tenho uma afirmação parecida Que eu copio Do Fernando Conrado Que é Você pode até não gostar Da fórmula de Bhaskara Mas ela existe Tá lá É a fórmula de Bhaskara Ah não concordo Não gosto Mas tá bom Ela existe Tá lá É a mesma coisa Ele vai nascer todo dia Ou você tá ali Ou você não tá E é uma escolha Porque também toda escolha Tem uma renúncia Exato Exato E aí eu observo muito Por exemplo A minha irmã E as gerações mais novas É natural Que eles entendam Que a cada mês As coisas vão mudar muito Eles não são resistentes A mudança Como nós Que queremos Assim Não tem esse saudosismo Que eu acho que também Não tem só de idade É de pessoa pra pessoa Desde Sócrates Existia esse saudosismo Sócrates Imagina O século V Antes de Cristo O cara é muito velho Sabe Antes de Cristo Ele chegava O cara é muito velho É velho demais E ele ainda é muito recente Isso que é louco É muito velho E muito atual Ao mesmo tempo Como ser humano É ser humano Em épocas tão distintas Mas enfim Lá ele falava Essa geração nova Que vai estragar O nosso mundo Porque eles não sabem de nada E se acham o máximo É a mesma coisa Que os avós falam hoje Esses jovens Que ficam fazendo dança No TikTok Não entendem nada do mundo Então esse saudosismo Eu acho que é prejudicial Porque o mundo vai avançar Ou você Entra como protagonista Dessa mudança Pra você também Ajudar a ir pra um rumo Que seja melhor Pra todo mundo Ou outras pessoas Vão ser essas protagonistas O Elon Musk Fala muito isso Ah total Ele fala Eu entrei Antes ele falava Ah não Isso de por exemplo Ele tem a Neuralink Que é uma das empresas dele E ele falava Não Essa coisa de chips De coisa E robôs Nanotecnologia Não Isso aí eu acho Que é muito perigoso De inteligência artificial E tal E aí o que que Aí quando ele entrou A galera O opa E agora Como assim Peraí Você tá falando Um negócio Tá fazendo outro Aí ele não Mas sabe o que eu percebi Que vai acontecer Do mesmo jeito Então que eu esteja À frente Pra poder Fazer parte do rumo Que isso vai tomar Total Porque a tecnologia É quem pega na mão É tipo Matrix Ou é pro mal Ou é pro bem Você me Te ouvindo Me parece então Que tem um atributo Ou uma palavra Que caracteriza você E talvez a tua geração E eu queria ouvir Se isso é verdade ou não Que talvez Distancia Das gerações passadas Que é a palavra Chamada Execução O quanto que esta palavra Faz sentido pra você Quando você olha Esta palavra Sob a ótica De as diferenças De geração Porque na geração Passada A gente ficava 35 meses Fazendo o business Pleno das coisas E quando a gente Chegava no No décimo quinto A gente falava assim Caramba será Aí voltava Até chegar no Trigésimo quinto Falava assim Puta tá pronto Aí quando estava pronto Já não estava mais pronto Porque estava obsoleto É Execução Como é que você vê Eu acho que Eu acho que a palavra É adaptabilidade Adaptabilidade Só que eu acho Que execução Desse ponto de vista Que você acabou de falar Faz sentido Porque se você Não executa rápido Perdeu o timing Mas perdeu o timing Não em um ano Você perdeu o timing Em um mês É verdade Entendeu E menos Se você pega uma trend Que está rolando no momento Ela vai rolar por uma semana Ou você pula nela E consegue ter a chance De ganhar milhões de seguidores E ter muita visualização Ou acabou Você faz isso Isa O assunto Ah eu faço de vez em quando Porque eu acho que é importante Para aumentar o alcance Mas eu acho que não cria Um fundamento sólido Então eu sou muito mais Tem que ter a ver com você Né mulher Eu sou muito mais Eu sou muito mais De construir bases sólidas Porque eu falo coisas Mais assim Mais complexas Eu não Né Eu pra mim Ganhar dinheiro E construir plano de carreira Eu tenho uma mentalidade Que eu consigo me ver Com 40 Com 50 Então pra você conseguir Se enxergar Nessa posição Com essa idade Você tem que ter um plano De carreira Pra um plano de carreira Você tem que construir Bases sólidas Se eu só fizer A dancinha Eu não sou contra a dancinha Mas se eu só fizer A dancinha do TikTok Eu não estou construindo nada Eu não represento nada Então o que que eu represento Eu quero ser o que A empreendedora jovem Eu quero ser A filósofa mulher jovem O que que eu quero ser E aí como que eu construo Então O que você quer ser Eu quero ser Assim Um sonho ambicioso É Eu queria ser Uma filósofa Que trata de temas atuais Inclusive de digital E coisa e tal É Agora Sendo jovem Sendo mulher Porque eu olho na No curso da filosofia Ao longo Dos séculos Inclusive hoje em dia Quando a gente pega Os top Filósofos do Brasil No top 10 Vai ter sei lá A Lúcia Helena E A Monja Coen Como mulheres Que estão bem difundidas Na massa Não estou falando Que não tem mulheres boas Eu estou falando Que não tem Esse reconhecimento E são mulheres que Não são mulheres Jovens Que põem um tênis Um Sabe Tipo Põem um Nike Uma calça jeans E falam Com a galera jovem Então A gente tem O Cortella Que eu amo Inclusive Eu sou apaixonada Por ele Tem o Cortella O Carnal O Clóvis de Barros O Pondé Enfim Tem vários homens Olha na história Da filosofia Dez maiores filósofos São homens É tudo homem E é barbudo Velho e barbudo Aí você fala Eu não sou velha barbuda Eu não posso ser filósofo Eu também quero Entendeu Também faz sentido Para a nova geração Velha você vai ser Mas barbuda nunca É Espero né Espero Mas assim Então Esse seria o meu sonho Mas para ter esses sonhos Tem que construir a base sólida Eu entendi Você está construindo fundação Eu quero entrar Num outro campo com você Mas deixa a Pathy entrar aqui Vamos lá Pathy Não Essa entrevista aqui Está na velocidade do digital Porque assim Ela fala um negócio Legal Agora eu vou perguntar Ela é um pouco mudou Aí eu falei Caraca Mas agora eu quero perguntar Para o Velho Então agora eu tenho que fazer Pergunta nova Ah Eu estou no outro Popat Patricio de Belo Ele riu Mas aí já acabou A conversa de metaverso Agora eu tenho que voltar Enfim Voltando aqui Eu queria perguntar Uma coisa sobre autonomia Que você me parece Uma pessoa assim Que É muito autônoma Tem uma autonomia Muito forte presente E eu fiquei pensando Se os empreendedores Fiquei fazendo uma análise Aqui com quem já veio Com as pessoas que eu conheço O empreendedor Que é meio dependente Que ele espera Que o outro Que o cenário Que a coisa aconteça Esse aí me parece Que A probabilidade De ele quebrar É enorme Agora aqueles Empreendedores Que são autônomos Mais independentes Que buscam Essa forma De não precisar De coisas Para acontecer Parece que Esse é o caminho O que você acha Sobre a autonomia? Eu acho que assim É o antifrágil É o cara que é Que não depende Não depende da circunstância É Todo mundo depende Da circunstância Mas você acreditar Que você não depende Faz você fazer muito mais Sabe? Então assim Eu dependo da circunstância Para estar aqui Falando com você Eu dependo da circunstância Para estar morando Onde eu estou Para poder ter uma Uma A gente depende da circunstância Inclusive de estar no mundo Que tem a possibilidade De você ter voz Com o telefone na mão Verdade Entendeu? De você não ter que Ser atriz da Globo Para poder ser celebridade De você poder Ser uma pessoa Que é celebridade Mesmo Assim Tem por exemplo No TikTok No Instagram Tem galera Que fala sobre a vida de pobre Pega o Whindersson Era isso Vida de pobre Vida de rico E um cara lá do Piauí Da PQP Que saiu E virou um fenômeno Brasileiro A circunstância De estar nessa época Fez com que isso fosse possível Só que eu acredito muito Que se você Se você espera A circunstância acontecer Você não vai Chegar No momento Que você gostaria Como que eu Deixa eu pensar Tem o primeiro passinho Para você dar Se eu for esperar Por exemplo Vou dar um exemplo Que eu falo com as minhas alunas Tem muitas delas Que tem lá Mil seguidores 500 seguidores E o sonho é ter 100 mil seguidores Ela acha que ali Porra Você é feliz E você é rico Tudo vai estar feito Na minha vida Aí eu falo Se você espera Ter 100 mil seguidores Para produzir Um conteúdo foda Se você espera Ter 100 mil seguidores Para falar com confiança Do que você quer falar Você nunca vai ter O 100 mil Então você tem que agir hoje Como se você já estivesse Naquele lugar Que você quer estar Hoje você tem que ter A mentalidade Então eu sempre fui assim Eu sempre fui muito Muito autodidata E eu sempre fui Eu não vou esperar Conseguir aprender Alguma coisa Que alguém venha me ensinar Que alguém venha me falar O que está certo ou errado Eu vou lá E vou dar cara a tapa E vou aprender sozinha Que aí eu não dependo de ninguém Que é uma coisa boa e ruim Do empreendedor Que também pega tudo E não aguenta O tanto de coisa Sucumbe ali pelo volume Nossa E aí também não delega Tem vários O empreendedor é cheio Opa O empreendedor é cheio De problema também A gente é cheio Cheio dos problemas Deixa eu entrar com você Num tema que eu queria Explorar antes da gente terminar Que é Como é que foi a questão Da Forbes De participar da revista Me conta um pouco Desse acontecimento Na tua vida Eu A Forbes Foi assim Se eu te contar Que na época Eu não sabia Que era tão foda Quanto realmente Hoje eu sei que é É porque eu recebi Uma ligação Um belo dia Eu recebi uma ligação Do nada Você não provocou nada Não Eu vou te explicar O que aconteceu por trás Mas eu vou explicar O que aconteceu na hora Recebi uma ligação Oi tudo bem Eu não lembro o nome Da jornalista Eu sou jornalista Da Forbes E você foi cotada Pra ser Uma das Forbes Under 30 E blá 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 E aí eu Em choque Falei Ah tá bom Você tem um minutinho Pra conversar comigo Eu falei Tenho Aí fui conversando Contei da minha vida Fiz a entrevista Você tinha quantos anos? Dezenove Só que a edição saiu Quando eu tinha vinte Então lá eu tenho vinte Mas vou dizer nove Aquelas não mudam nada Mas enfim É Porque eu faço No fim do ano E aí eles entraram em contato Em outubro E eu acho que saiu Em janeiro Sabe? Enfim É E aí Eu Eu recebi essa ligação E foi um choque E tal E eu descobri Que teve Inclusive É Um fator Que fez eu entrar No radar Da Forbes Por quê? Porque tem tanta gente Que faz tanto trabalho legal No Brasil E a Forbes tem Eles ficam de olho Em pessoas que eles estão vendo Que estão sendo fodas Nos seus ramos E não necessariamente São pessoas famosas Às vezes são pessoas Que nem tem muitos seguidores Mas pô É um cara que tá tendo impacto Em comunidades periféricas Ajudando as pessoas Através de uma tecnologia Ali que ele criou Pô É um cara muito impactante Pro Brasil Sabe? Isso que eu acho tão legal Da Forbes Que ela não nomeia Só o menino De sapatênis ali Que chegou E tá na faria língua Não É realmente Quem tá tendo um impacto Forte E se esse cara tiver Também tá lá Se o cara tiver ali Na periferia Ou uma mulher E tal Também tá lá E Eu tinha um vizinho Na casa dos meus pais Que se chama Flávio Padovan Eu amo ele Ele é um cara incrível Ele é um cara que Trabalhou muitos anos Como Enfim Alto escalão Em mercado automobilístico Sabe? Volkswagen Jaguar Essas coisas E É engraçado Quando eu tinha uns Dez anos Onze Que eu tava nesse apartamento Lembra que eu falei Que eu fazia a miçanga E ia lá vender as pulseiras? Eu fazia isso no prédio também Tá? De meus pais passavam Mão vergonha, né? A vendedora Mas eu fazia isso no prédio E eu acho que eu encantei ele Em algum momento Porque depois ele Criou um carinho muito grande Por mim Assim como eu tenho por ele Encantei ele Que eu cheguei Bati na porta de serviço Do apartamento dele Lá com as minhas miçanguinhas Minhas pulseirinhas E fui vender pra ele E enfim Ele e a esposa Não tinha nem por que Comprar uma pulseira de miçanga Mas aí eu falei Ó Você quer comprar? Eu tô vendendo essas pulseirinhas de miçanga Que eu fiz E blá 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 E aí ele se encantou ali Por essa paixão Essa falta de vergonha Falta de vergonha na cara mesmo Chegar e falar E aí criou um afeto E ele é um cara Muito bem relacionado Então inclusive O Antônio Camarote Que é o presidente Da Forbes Brasil Que é o que eu falei A vida vai ter nos encontros Que hoje em dia O Antônio Às vezes a gente se conversa Pelo Instagram e tal E aí você fala Pô Presidente da Forbes Brasil Me conhece Me acompanha Que loucura E aí Eu acho que ele me mencionou Ali numa conversa Falou Pô é uma menina muito legal Uma menina que tá fazendo Um trabalho incrível E aí eu acho que ele ficou Ele começou a me seguir E durante um tempo Ficou ali acompanhando Pra ver o que que era O que que era esse trabalho Você sabia que ele era ele Na época que ele começou a te seguir? Não O Camarote? Não Não muito assim Tipo Eu não Eu não Eu sou muito ruim Com gente Com nome É uma coisa que eu tenho que melhorar Isso de networking Eu sou tipo Eu gostei de você Beleza Quer ir lá em casa no churrasco Eu não sou meio Eu gostei de você Ah ó Ele é sei lá quem Sei lá quem Ele é o cara Aí vou chamar pra mercado Então Mas eu acho que é mais legal assim Que é mais real né As relações que você tem Eu acho também Mas enfim Mas que a galera fala tanto de networking Que eu falo Eu acho que eu sou ruim nisso gente Mas tudo dá certo Aí enfim Fiquei no radar dele ali E eu acho que ele falou Ó fiquem de olho Vocês da edição Fiquem de olho Tanto que passaram algumas edições Não foi que me chamaram logo em seguida Não foi troca de favores Foi tipo Fica de olho Essa menina eu acho que Conversa com o público jovem Pô empreendedora desses dois É legal E aí rolou esse Esse convite Então pra mim Foi uma grande honra De ser reconhecida Porque eu não É Ó a sorte Tá vendo Talvez foi a só Não sei se foi Não não foi a sorte Você construiu mulher Você construiu Você tá desde os 12 anos Vendendo minha sanguinha É mas talvez a sorte De ele ter me mencionado Numa conversa Não é mas essa semana É a sorte É a construção Eu acho que é os dois juntos Se você tivesse deitadinha Lá no teu sofá É não teria acontecido Comendo a sua alvinha Não teria acontecido Você tava batendo na porta Das pessoas vendendo miçanga Sem precisar Esse é o detalhe É entendi Uma coisa é quando você Vender miçanga Que você precisa comer Precisamos pagar o leite Das crianças Outra coisa é tipo Meu tô gostando de brincar Desse dinheiro aqui Quero ter minha independência É diferente né É exato É então eu acho que é Muita gente pode olhar e falar Foi sorte que o cara conversou Mas se eu não tivesse Ido lá no apartamento Talvez ele não lembrasse Não conhece Então eu acho que é tudo Um efeito cascata Das ações que você vai tomando Tem algum corte Tipo ele fala Assim quem tá lá É quem fatura Pelo menos tanto Não Não tem Eles nem perguntam De faturamento É o impacto É o impacto Então Forbes Under 30 São 30 talentos Assim de pessoas impactantes No Brasil Com menos de 30 anos Tanto que você vê que tem gente De todos os ramos possíveis Eu entrei ali Não sei se era e-commerce Ou de moda Alguma coisa assim Mas são pessoas que estão tendo impacto E realmente Pô com 14 anos Eu nunca fui muito bem assessorada Hoje em dia eu sou Eu tenho empresariamento E tal Mas antes Eu nunca fui bem assessorada Assim Ah por exemplo Me chamavam pra ir dar entrevista Ao vivo na TV Porque a filha Dos apresentadores Era muito minha fã Ele falava Tem que levar ela Tem que levar ela E aí do nada Me chamavam Do nada Mandavam um e-mail Lá pro meu e-mail Ah você quer vir aqui? Então eu lembro que Eu fui pra Rede Vida Alguma dessas Quando eu tinha 14 Eu tinha lançado A marca Tinha estourado De vender uma peça lá Que é uma calça E aí a filha Dessa apresentadora Me encheu lá Tem que ir Que eu sou muito fã dela Porque tinha isso Eu era popular Eu não sabia Mas eu era Eu era pop Entendeu? Na época da escola E as meninas gostavam E aí enfim Aí me chamou E pô Chegar lá com 14 anos Eu tinha Inclusive tá na internet Aí essa entrevista Eu tinha Eloquência Sabe? Eu falava assim Sim que eu tô criando Meu negócio Então isso inspira Outras meninas Inspira outros jovens A falarem Putz Dá pra conseguir Por mais que você não tenha Pô Meu investimento inicial Foi uns mil reais Que meu pai me ajudou Pra eu fazer as 30 pés Aí dessas 30 Eu consegui fazer um pouco mais Pra outra Paguei de volta Porque eu não sou 10 Não gosto de dever ninguém Qual que é o tamanho Do teu negócio hoje? Me dá Não precisa falar exatamente Mas me dá Ordem de grandeza Eu gosto de falar assim Por exemplo Como eu tenho 3 negócios diferentes Se eu vou trabalhar Cada um deles É muita gente envolvida Por exemplo Só do lado de influenciadora Tem uma empresa Com mais de 12 ou 15 pessoas Que trabalham Diretamente Ou na captação Ou em vendas Ou em... Funcionários? Pra fazer a parte de publicidade É, porque eu tenho o quê? Eu tenho empresariamento Dentro desse empresariamento Tem pessoas Que são dedicadas A cada um dos artistas Que estão lá Então ali deve ter Umas 10, 12 pessoas Eu nunca cheguei pra perguntar Certo? Mas eu posso perguntar Coloca aqui Eu sei que é gravado Depois a gente põe, né? É retificado Mas seja rolado Mas enfim Umas 10, 12 pessoas Porque eu sei Porque tem nos grupos Uma é só falando Dos briefings A outra fazendo venda Tem mais dois fazendo captação Entendeu? Então é uma galera Aí eu tenho Sociedade também Com empresa Dentro do... Dessa coisa da escola De educação Desse outro braço Que é outra empresa Com essa outra empresa A gente tem equipe Que deve ter Também em torno De umas 20 20 e poucas pessoas ali Fazendo as coisas acontecerem Desde vídeo, foto, produção Quanto estratégia Tráfego É você e mais um sócio? Sou eu e mais uma sócia Só que dentro dessa sócia Tem toda a parte de Tanto suporte Gestão de tráfego Copy E tudo que a gente faz também É normal isso acontecer Do meu lado O estrategista digital E o influencer O expert É Só que a gente É... E aí ali dentro Eu também tenho As responsabilidades Só que é um pouco diferente Porque eu entro em tudo Sabe? Eu gosto de entrar em tudo É a cabeça da empreendedora Não, peraí Deixa eu ver essa estratégia De montar com você Ah, não Vamos pensar isso juntos Então E sim Se a gente for por aquele caminho É, então eu gosto De opinar em tudo Então tô em tudo também Tem também a parte De produção audiovisual Pô, quando a gente vai fazer a live É uma equipe zaça De pessoas trabalhando Então... Quando você coloca uma live lá Quantas pessoas entram? Quantas pessoas estão ali De lançamento? Puta, depende O último lançamento Era umas 4 mil pessoas Que ficavam Caraca É, mas aí você vai aumentando O investimento, né? O que a gente quer Não sei se vai rolar Mas o que a gente quer Para o próximo lançamento É em torno de umas De 7 a 10 mil pessoas Que legal Ao vivo E enfim A gente vai trabalhando para isso Melhorando essa captação Tráfego É um outro business É outra business As pessoas acham que é fazer um curso E falar Tem um curso Não, é tráfego pra caralho É estratégia É muita coisa Dinheiro Muito dinheiro também colocado Em investimentos Muito E o e-commerce Você estava falando dos 3 E aí o e-commerce O e-commerce A gente tem muita gente indireta Indireta que eu digo Que não está lá sentado No escritório trabalhando A gente tem umas 4 pessoas Que ficam sentadas trabalhando Que são do dia a dia E a gente tem indiretas Que por exemplo Se eu fosse uma empresa De fabricação própria E pegasse as costureiras O corte A costura A controle de qualidade Toda essa parte que rola Seriam mais de 40 pessoas 45 pessoas Só que como é terceirizado Eu não considero O funcionário meu É que eu pago Mas eu pago Eu pago por serviço Entendeu? Então assim Indiretamente Deve ter por aí Umas 45, 50 pessoas Mais ou menos Até porque tem A parte da Da modelagem Tem enfim A parte de De um monte de coisa Que está envolvida Mas a gente deixa o negócio O core do negócio O mais enxuto possível Eu não Eu não tenho essa tara De falar Gente olha Tem 350 Deus Que o livre Porque o pior Para mim é gestão O seu pensamento Está muito correto Para mim é Deixa o mínimo de pessoas Que vão conhecer o negócio Fazer rolar E vai terceirizando Conforme a necessidade Entendeu? Você não vai carregar Uma estrutura de custo Gigantesca Depois você já entra Você já entra menos quanto No mês Já entra devendo Exato Já entra devendo E essa estrutura toda Dessas três coisas Te faz o que? Sete, oito dígitos Como é que é? Ah por aí O que? Mês ou ano? Não pode ser ano Mês Mês é foda né? Oito dígitos por mês Aquelas Eu queria Inclusive Tó mil reais Tó Cem mil Não poda ser Vinte mil pra você também Que eu gostei de ser Não mas Eu acho que eu seria assim Deus não dá asa cobra Que eu ia ser Puta eu gostei de você Manda vinte e conto aqui Faça um pincel Mas enfim Mas enfim Tem uma coisa que eu queria Só falar que eu reparei Que ela foi a única convidada Que ficou o maior tempão Com o celular Grudado Né? Então você tava sentadinha Depois você pôs na coxa Depois você tirou Agora colocou ali E eu achei muito curioso isso Eu queria saber a sua relação É... Porque eu acho que tem uma Uma geração talvez dos trinta Que tem esse conflito existencial Né? Se a gente for filosofar aqui De ai mas eu Eu vou Eu vou estar no digital Mas eu não suporto Tanto tempo digital Posso entrar em depressão Posso Esse negócio de audiência E aí ele volta E quer pro mundo físico Aí fala não Mas eu preciso do digital Também pro meu negócio Ele mesmo sabota Não sabe o que acontece E eu queria que você falasse Um pouco sobre esse É... Como que é Como que você enxerga Essas pessoas Que ficam nesse conflito De vou, não vou Vou, não vou, não vou E aí passa os anos E aí não faz nada E como que é pra você Essa relação Pra que talvez Quem for mais Quem não for da sua geração For mais velha O que Como que você pode confortar Essas pessoas Pra lidar bem com o digital E parar com essa frescurada E começar logo a coisa Tá Vou responder É... Lucro presumido É... Eu acho que Que fala bem É uma empresa de lucro presumido Que é os sete dígitos Legal Né? Uma merda que você paga muito imposto Mas... É... Gostaria de... Você tem 23 anos Mas é uma empresa boa É sete dígitos todo mês Né? Múltiplo sete Queria caminhar pros oito Mas eu queria ter sanidade mental Pintar Ficar com os meus filhos E aí eu fico naquele meio termo Entre... Entendeu? Dinheiro Eu acho que é muito importante Mas tem coisas que são mais sucesso pra mim Sabe? Então... Enfim É... Eu... O celular Ele é assim Eu que gosto muito dessa parada de filosofia Ó, você aqui puxou, tá? Se a gente ficar três horas aqui no podcast Tipo... Tamo aqui Tamo aqui Eu tô também Se ficar aqui Porque tem muito chão Se quiser falar de NFTs e coisas Tudo Eu tô em tudo Manjo assim Vambora, vambora Enfim, mas quando a gente fala, por exemplo, do digital As pessoas, elas... É... Eu acho que às vezes elas arrumam até desculpa Por não estarem E aí já colocam automaticamente a culpa Em... Não quero ser uma pessoa que vai ficar no celular o dia inteiro Mas ela já fica Você entende? A pessoa, ela tá criticando uma coisa que ela não quer fazer Mas ela já faz Só que às vezes ela não faz com algo que seja produtivo pra ela Então as pessoas já ficam no celular Você olha na rua Só não retabili Só não ganha um real com o que ela fica Só não ganha um real com isso Então pra mim, por exemplo O meu Instagram, ele não é um momento de descompressão Momento de lazer Não, momento de lazer eu fico com meus filhos Momento de lazer eu vou nadar Momento de lazer... Parecia o César Cielo agora, né? Ai, cara Vou ganhar uma olimpíada e tal Momento de lazer Eu vou nadar, tipo, nem nada, bem Mas enfim, momento de lazer eu vou ficar com meu marido Vou ver uma série Celular pra mim é trabalho Então o Instagram pra mim é trabalho Rede social pra mim é trabalho Óbvio que se eu puder ter um pouco de lazer ali, ok Mas é muito mais trabalho do que... Se você olha como lazer, você vai se frustrar muito mais Total Porque o que tem ali são vidas perfeitas Dinheiro Todo mundo rico Felicidade Feliz Cara, ninguém tá triste Ninguém tá devendo Ninguém deve Ninguém tá devendo Ninguém deve Absurdo, é verdade Acho uma coisa muito engraçada até Muito cheese isso Mas sabe aquela galera que faz regressão E aí a pessoa sempre foi, tipo, Napoleão Bonaparte A pessoa nunca foi o engraxate É tipo isso A pessoa nunca tá devendo Ela nunca tá triste Muito verdade É muito isso Ai, eu fiz a regressão e eu era Cleópatra São todos muito competentes Todos são muito felizes Muito E muito bem sucedidos sempre Muito E aí, enfim Então, nessa cabeça As pessoas, elas têm essa relação com o digital Que é, como eu não sei Eu prefiro criticar e falar que eu quero ser assim Do que assumir que eu não sei e que eu preciso melhorar Na minha cabeça é mais isso Então, por exemplo Você vê uma pessoa mais velha que não consegue mexer Não consegue entender Como que você vê uma tendência rolando Qual é a importância de uma tendência Ou quando a gente vai falar de NFT E a pessoa não sabe nem o que é isso Ou fala metaverso é Facebook Metaverso Você fala, não, o Facebook tá atrasado no metaverso Eles não estão entendendo Não é isso E não é o metaverso São os metaversos, entendeu? Enfim, quando você fala isso A pessoa fala Ah, não, eu não gosto disso Isso aí é coisa de Dessa geração jovem Eu acho que nada a ver Todo mundo vai ficar robotizado Mas eu acho que é uma forma de você Boleta? É, de você justificar o fato de que você tá ficando pra trás É, né? Tipo, eu quero ficar pra trás Não, não é porque eu não sei Que é mais difícil você olhar e falar Beleza Ah, vamos lá Vamos entender O que que tá acontecendo com essa dancinha Por que que isso é importante? Exato É mais difícil Porra, eu tô tendo que estudar todo dia Uma, duas horas por dia Pra entender Que caralhos é isso de Não, eu falo muito palavrão, né, gente? Deus do céu Relaxa aqui também Eu também Vixe, vamos em casa Fala mais, então Só pra me equilibrar Vamos pôr É Você não falou? Olha lá Vamos pôr É isso Fala pra lá pra um pôr Senão fica desequilibrado É Mas enfim É, eu acho que, por exemplo Eu tô estudando uma, duas horas por dia Porque eu sei que eu já tô pra trás Eu tenho que, pelo menos, acompanhar As coisas que tão acontecendo Quem não tá pra trás É quem comprou Bitcoin a 30 centavos Entendeu? Agora falar de Bitcoin Agora que todo mundo fala de Cripe Porra, agora já tá grande Entendeu? Já foi Agora não é mais Você não é mais pioneiro Você é só uma pessoa tentando acompanhar o ritmo E assumir isso é difícil É difícil pro ego Você assumir que você Deixou passar um pouco do tempo E aí é mais fácil Ridicularizar quem tá, né? Exato Então, por exemplo Eu imagino que você Não sei se no auge dos seus 23 anos Passou por isso Mas, por exemplo Você pega uma pessoa mais velha Que ela começa a brincar Nessa coisa de redes sociais Ela tem que entrar Naquilo que é o ritmo normal Nas redes sociais Quem não tá indo pra esse lugar Passa a tirar sarro daquele que tá indo Porque, ah, que isso Virou blogueirinho Virou não sei o que e tal E é desconfortável E é desconfortável Pra pessoa Enfim Existir um meio Não mais Mais fácil Mais fácil E de você rentabilizar muito mais Do que o que ela passou Por exemplo Chega uma pessoa que Estudou mais Estudou a vida toda Estudou mais 5 anos de faculdade Aí fez um mestrado E fez um coiso E aí tem uma menina lá Uma virgínia da vida Ganhando 300 mil Uma sequência de stories Pra falar De uma goma de cabelo E fazendo dancinha Todo dia E a pessoa que tá de fora Ela olha e fala Que ridículo Nossa, fazer dancinha Nossa, que coisa podre Porque é difícil Você assumir Que existe hoje Uma possibilidade De você ficar Multimilionário Trabalhando no meio digital Entretendo as pessoas De formas diferentes Então eu olho assim Eu não acho Que você sendo um profissional Uma psicóloga Eu não acho Que você tem que chegar E fazer a dancinha Opa Vai se tratar garoto Eu não acho Que você tem que fazer isso Não tem nada a ver Você é psicóloga Você precisa atrair o que? Pacientes ou psicólogas Ou você vai vender Um curso pra psicólogas Seja posicionamento Pra psicólogas Ou um curso pra psicólogas E pra formar Ou você vai falar Com os pacientes Pra lotar sua agenda E aumentar o seu valor Como que você fala Com essas pessoas Vê Beleza Estão fazendo dancinha Estão usando esse formato De vídeos curtos Como que eu consigo ser criativa E num vídeo curto Atrair essa pessoa Identificação Como que eu faço O meu paciente se identificar Ah Quando você tem Três dicas pra você Melhorar Em cinco minutos As sensações Sei lá Sensações de ansiedade Isso é utilizar o Reels Sem ter que dançar Mas de uma forma inteligente Usando o digital A seu favor É porque não é a coisa O lance da fórmula Que todo mundo quer vender Porque é fácil Então dentro da fórmula Tem lá Use o que está De trend Dentro do Reels E a dancinha Pode ser a primeira Primeiro trend Que está rolando lá Essa fórmula Serve pra algumas pessoas Pra outras não Então a forma Não conecta Não conecta Exato Ao invés de você conectar Você está expelindo Na verdade Fora que tem muita gente Que não dança bem Isso é pior ainda Tipo eu pareço um poste Se eu fosse depender De dancinha Eu não ganhava um real Gente Pois é Então você imagina O cara que está indo lá Querendo comprar Alguma coisa com você Num ambiente como esse Do psicólogo mesmo Que você trata aqui E aí ele vê você Numa situação Que não é exatamente Aquela que ele esperava Daquilo que ele está Querendo buscar com você Ao invés de você gerar Um lead Um prospect Um futuro cliente Você perdeu o cara Pra sempre Perdeu o cara Então entender Pra quem que é E o que ele valora É o caminho Posicionamento Posicionamento sem dúvida Então se as marcas Pensam isso Por que você não vai pensar Sem dúvida Com quem você está falando Qual é a dor dessa pessoa Qual é a dúvida que ela tem Qual é o sonho que ela tem Por exemplo Se eu tivesse uma psicóloga Que conversasse De um jeito descontraído E trouxesse dicas De dia a dia De vida e tal Voltado pra ansiedade Eu brinco aqui Eu não tenho ansiedade A ansiedade tem um pouquinho De Isabela Tipo eu sou A ansiedade em pessoa Foda Mas enfim Toda vez que eu falo a palavra Eu penso Só eu estou falando Só eu estou falando É muito foda É muito foda Muito foda isso Galera aí de trás Fala também Muito foda É Mas enfim É eu achei que você era Móvida louca Quer falar vários palavrões Olha de verdade Ao longo da jornada aqui Eu comecei no nível Tipo nível crel do palavrão Ah tá É lá no começão Aí ao longo da jornada Nível crel Nível 5 do crel Não sei nem se você sabe O que é isso Porque eu acho que é tão antigo Que você não lembra Sei Tristemente sei Aí ao longo do tempo O pessoal começou Nossa mas esse cara Fala muito palavrão Tá empobrecendo o convidado Aí eu fiquei assim Meu eu vou dar uma tolida Um pouco Porque senão tem convidado Que é mais cartesiano Então Eu acho que é assim Respeitar quem tá do outro lado Sem perder a sua essência Sempre Exato Porque senão você vira Uma pessoa morna É total Não tô falando de você É verdade isso Você vai ouvindo o que os outros falam Porra fala o palavrão mesmo É o meu jeito É verdade isso Tanto é que assim Eu nunca vou deixar de ser quem eu sou Porque o que eu sou É mais forte do que a minha vontade De deixar de ser quem eu sou Mas tem um lance De você entender também Um lance de empatia De falar assim Puta talvez aquele convidado Não combina Exato Aquele convidado Eu tenho que segurar um pouco mesmo Porque senão o cara vai se sentir ofendido É tipo Você não vai chegar na igreja Num batismo E falar É caralho Padre E a pessoa vem Tem o respeito pela pessoa Mas manter também As tuas raízes Pra você não ser Porque eu acho que as pessoas Também tem esse medo Na rede social Todo mundo é cancelado É toda hora É total É E eu acho que quando você não respeita Também o convidado E quando você não Não leva isso com seriedade E profissionalismo Acontece Tipo o que aconteceu No flow Por exemplo Agora Que a gente tá falando Mas já vai tá meio obsoleto Mas que aconteceu É No flow de você Enfim Não levar aquilo Com aquele profissionalismo De falar Tô aqui Vou tá sério aqui Por mais que eu ame Assim o programa Acontece Então eu acho que você tem que encontrar Um limite entre ser quem você é Claro Porque senão você fica Se tem uma coisa que eu falo É o seguinte Existe uma fidelidade Que ela é absoluta É E essa fidelidade É a você mesmo Exato Então na medida em que eu tenho Que me prostituir Aí a prostituição aqui Não é no sentido Que a gente acha No sentido literal mesmo Na medida em que eu tenho Que me prostituir Pra ser alguma coisa Que eu não quero ser Pra poder agradar Um contexto Puta aí ferrou Exato Então E eu vivo muito isso Porque a minha atividade principal Eu presto consultoria Pra grandes empresas É isso que eu faço E cara Às vezes Eu Eu tava no workshop Ontem mesmo Falei em 35 palavrões Eu via o presidente Fazia assim Ita 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 Eu ficava toda hora pensando Cara Eu acho que eu tenho Que dar uma segurada Meu pai fica bravo comigo De palavrão Ele fala Gostei filha Mas falou muito palavrão Eu falo Mas aí que tá Eu acho que o cara Quando me contrata O cara me contrata Por aquilo que eu sou Exato Porque senão Não é Isa Eu tenho que terminar Porque a gente já tá aqui Apertado no horário Eu queria te fazer uma pergunta Que eu faço pra todo mundo E eu queria que você Me respondesse Da tua maneira Porque você talvez Foi a entrevista Mais Sugêneres Como você começou Aqui dizendo A gente fez totalmente diferente Do que a gente sempre faz Eu quero ganhar presente Eu vou te dar o presente Vou te dar É É Não é diferente Mas nem tanto O presente eu quero Diferente Mas se o presente eu quero Vai ganhar presente Não Vai ganhar A pergunta é Por que você é uma vida louca? Deixa eu perguntar Fazer uma contra pergunta Vida louca veio do Racionais? Não veio do Racionais Não? Não O vida louca Veio dos altos e baixos Que é a montanha russa Do empreendedorismo É O empreendedorismo é assim Tem uma hora que você tá bem pra caralho E esse bem pra caralho Te dá grana Te dá posição Te dá tudo E tem um outro momento Logo na sequência Que você tá na merda Por exemplo É a sensação de vida louca Exato Então é altos e baixos Montanha russa mesmo Então empreender O empreendedor É ser um vida louca Tá bom Vai chegar um momento Que você tem uma estabilidade mínima Que te permite Sofrer menos Com os picos e vales Mas é sobre isso É exato Me traduziu aí Porque eu acho que Eu acho também que vida louca Porque o termo tá muito atrelado Eu amo racionais Aquelas netas Eu amo racionais Gente Mas é Eu gosto mesmo de racionais Eu gosto também É E tá muito ligado também A você não acreditar nos limites Que são impostos pra você Isso E eu acho que Isso tá muito ligado A quem eu sou E as ambições Que eu tenho Na minha vida Então impuseram o limite Que por eu ser do jeito que eu sou Falar do jeito que eu sou Ter a idade que eu sou Ter a idade que eu sou Ter a idade que eu tenho Que eu tenho que ser De uma certa forma Então eu tenho que ser A menininha que fala Desse jeito Sobre essa coisa Tem esse conhecimento E se põe nesse lugar E aí quando eu chego Quando eu chego com 12 anos E falo Eu vou ter um negócio E vou sentar numa mesa Com fornecedores de 40 anos E pagar uma paulada de dinheiro aqui Pra fazer Pra fazer um negócio rodar Eu tô desafiando Essa posição da menina de 12 anos Que era pra estar brincando Ali na escola Quando eu chego com 23 E falo Pô, dois filhos nas costas E vou ensinar mulheres E ser professora De quantas mulheres vierem Pô, vieram 5 mil mulheres Até agora, né Até esse último lançamento Então vão vir 5 mil mulheres E eu vou aguentar a bronca De ensinar E passar tudo que eu preciso E me melhorar E estudar cada vez mais Eu tô desafiando A posição de uma menina De 20 e poucos anos Que era pra estar Correndo atrás do primeiro emprego A grande maioria Estagiária, né Exato Quando eu chego e falo Pô, eu quero ser uma filósofa Que vai subir numa Vai palestrar Vai subir Vai dar uma palestra foda Que as pessoas Vão falar Meu Deus Essa menina não é burra Sabe? Ela sabe o que ela tá falando Por mais que ela não tenha Porque eu acho que Os anos de vida Te trazem a experiência Na pele Na prática Que você não aprende Em livro nenhum Mas eu gosto de pensar Que eu sou uma alma velha também Que é uma pessoa que É que eu falo Não sou nem milênio Eu acho que eu sou mais velha mesmo Você tem mesmo Acho que eu sou mais geração Eu imaginava Eu imaginava que você seria Diferente do que você é Antes de falar com você Mas Você tem a coisa assim Bom pra caralho Bom pra caralho Porque você tem sim A coisa do 23 anos Imagina ele chegar aqui Nada, que isso Você tem a coisa Da hora dos 23 anos Do arriscar Do digital, caramba Mas você também tem Um lado velho pra caramba aqui Do tipo Ah, eu gosto desses temas Se eu tô olhando pra aquelas coisas Eu tenho que aprender tal coisa Me parece de verdade Conversando com você Eu não faço firula É o que eu acredito mesmo Que você é de verdade Isso é bacana Porque tem gente que não é, cara Tem gente que não é Tem gente que já chega aqui Com tudo pronto Vou falar isso Que aí vão achar isso Aí você percebe assim Você ficou tipo 3 horas Conversando com alguém Pode ser no podcast Ou pode ser na vida E aí, puta Você fala assim Cara, alguma coisa não encaixa Parece que é um negócio Meio fake E a pessoa se contradiz Ela mesma se contradiz Exato, isso acontece bastante também Então É, então É E aí quando você é Do jeito que você é Às vezes vai ter gente Que vai falar Nossa, essa menina Fala muito palavrão Nossa Mas é isso Vai ter um monte de gente Também que vai se identificar Então Eu acho que Eu não acredito muito Nesses limites Que as pessoas colocam Em cima de mim E eu tenho assim A coragem A cara de falar Eu vou tentar desafiar isso Do jeito que eu consegui Com as condições que eu tenho Claro Então Eu sei que tem gente Que tem menos Opa, pera Eu tô Tá gelado aqui, gente É Eu sei que tem gente Que tem menos condições Pra fazer as coisas Mas eu acho que o mais importante É você fazer o melhor Cortella Fala isso Faça o teu melhor Nas condições que você tem Até você ter condições Pra fazer melhor ainda É Então Na minha mentalidade Por exemplo É Nada é melhor pra mim Do que eu saber Que eu tô dando o meu melhor Nessas condições que eu tenho hoje Claro Se amanhã eu tiver condições Pra ter Mais funcionários Pra ter mais conhecimento Aí eu vou fazer melhor ainda Mas Eu vou fazer o meu melhor E eu dou a cara a tapa Enfim Eu quero desafiar E por isso você Vida louca Vida louca Vida louca E agora eu vou te entregar O presente Aqui em agradecimento A tua participação Em presença Obrigado mesmo, tá? Ai, obrigada Muito sucesso a você aí Tua família, etc Muito bacana Foi muito bacana esse papo aqui Amei Foi muito bem tratada Gente, é muito legal aqui Briguem com ele aí Pra ele fazer vocês virem aqui Um dia que é muito legal Muito bacana, sim E eu queria te convidar Enquanto ela tá abrindo aqui Ai, ganhei Amei Olha lá, esse é um laranjinha Amei, amei Eu queria te convidar Enquanto ela tá aqui Abrindo, mexendo no presente E a Divide esse conteúdo Com a tua rede Isa, vamos fazer diferente? Chama o pessoal Pra dividir o conteúdo Com a nossa Com a sua rede aí Tá Pera aí Deixa eu pôr aqui Ó, gente Queria falar pra vocês Primeiro agradecer De vocês estarem aqui Vocês que estão até o fim E falar que Pra um podcast crescer Principalmente um podcast Que não tá buscando polêmica Não tá buscando corte Tá buscando Interpreendimento só É, tá buscando realmente ensinar Alguma coisa Mostrar uma história Contar de uma forma real Precisa da sua ajuda Pra compartilhar com outras pessoas Então eu espero que a gente consiga Ajudar você de alguma forma Que consiga clarear a sua mente É, queria muito agradecer o convite Foi uma honra estar aqui E se você puder compartilhar com outras pessoas Comentar aqui o que você achou Se inscrever Eu sou treinada Se inscrever Curtir o vídeo Eu vi tuas coisas Eu sei que você é O pedido não é à toa Exato Então se vocês puderem Vai ser muito legal Espero Não me xinguem Fala só assim Amei Nossa, melhor Comenta bem assim aqui Pra eles verem E é isso Muito obrigada Como você finaliza? Você tem? É isso É assim Muito obrigado pela sua participação E presença E tchau Direto e reto Reto E é isso Muito obrigada pela sua presença E tchau Isso Obrigado Muito bom Um prazer Obrigada, gente Vocês arrasaram Muito legal Ela chegou me quebrando Não, eu não quero fazer diferente Vamos fazer diferente Eu falei Puta, então vamos fazer diferente Nossa, o que é que eu morro? Págio, responde Eu não vou falar 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 Eu não vou falar